É um teaser. Teaser em vez. E aí? Ele é saindo, né? Finalzinho do esquadrão. Não pode estar um super-herói chamado pacificador. James Gunn sempre fica com senso de música absurda. E aí mostrando a equipe dele, né? Já apresentado um padrão de suicídio. Nossa, do diretor de Guardiões da Galáxia. O primeiro target é o Senador Roiland Gough. Gough pode estar viajando com a sua família. Você é certeza de que esses dois filhos vieram desses pais? Esse é um casal atrativo. E esse parece que ele vieram deles, mas o outro parece que um bebê. Um bebê. Que jovem! 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 Não, eu só acho que um diabo. Ei! Não! Não! Isso é porque nós somos matos de matos. O que nos separa de outros matos é que nós apenas matamos pessoas ruins. Normalmente. Ainda que há um erro. Não, não. Não. É. Mas se pudesse descer o tempo, a gente provavelmente vai gostar de você. Olha aí. Meu Senhor! Ai. A coef está de volta. É. A coef está de volta, Senhoras e senhores. Nossa, mano. Muito legal! A águia! A águia, águia! Ele deu uma águia de filmação Ele pediu para o pai tirar uma foto dele com a águia 13 de janeiro, dia da semana de janeiro Boa, 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 gostei Vai ser uma série de comédia, velho É a série de comédia que Jameson queria fazer, é isso